Fala galera, André aqui, cara, hoje domingo 20 do 10 de 2024, são 7 horas da manhã, minhas filhas já estão olhando desenho, minha esposa já está acordada, o domingo começou e hoje vai ter churrasco bom chimarão fandango trago mulher aqui, cara, na minha casa, tá? E parece que eu me meti numa outra treta aí, cara, tão me marcando em várias redes sociais, cara, tão falando aí que vão me processar, caraca, o que que tá acontecendo, André? Cara, tá acontecendo uma treta gigantesca e eu quero comentar um pouco pra vocês, mas obviamente eu vou monetizar isso enfiando o anúncio da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo. Bom, vamos conversar aqui então, né, cara? Parece que algumas pessoas estão com uma frustração muito grande e querem descontar em mim, né? Galera, eu vou começar já dando a real desse vídeo, tá? Algumas pessoas que ganhavam uma quantidade de dinheiro absurda estão vendo que a economia do nosso país está indo pro saco, estão vendo os ganhos deles, das planilhas de AliExpress, ali diminuindo a cada dia a mais, né? E tem que achar algum culpado, né, cara? Quem que vai ser o culpado? Quem que nós vamos segurar a mão de todo mundo aqui e vamos brigar pra, sei lá, vamos escolher o meu canal. Um canal que tem menos de 10 mil views por dia falando de hardware, enquanto eles tem 50, 60, 300 mil views por dia. Parece que eu sou o inimigo porque eu estou prejudicando as vendas das planilhas de AliExpress deles, tá? Galera, eu não sou o inimigo de vocês, tá? Eu vou deixar bem claro já no começo do vídeo, eu não sou o inimigo de vocês. Eu não criei a taxação de 92%, tá? Eu não estou estuprando os mais pobres, que são as pessoas que consomem o conteúdo de vocês, que são as pessoas que consomem os produtos de links comissionados que vocês vendem. Eu não sou o inimigo, tá? O inimigo é o Estado. Já vou deixar bem claro aqui no começo, mas vamos trocar uma ideia sobre este assunto, né? Lá durante a pandemia, né, quando a gente estava falando, quando muita gente estava ganhando muito dinheiro com o AliExpress, o que eu não vejo problema nenhum. Vocês lembram lá atrás o que que eu falei sobre o AliExpress? Eu tirava sarro de zinho, eu tirava sarro de zinho, muito, muito direto eu largava alguma piadinha. Isso mudou muito depois que eu testei o zinho. Vocês lembram depois que eu testei o zinho? Eu peguei o zinho, eu testei o zinho com 20 placas de vídeo, em 3 resoluções, em mais de uma dezena de jogos. Eu perdi alguns dias da minha vida testando o zinho e eu mudei bastante a minha concepção, porque eu gosto de trabalhar com dados, né? E eu falei, olha, a eficiência do zinho, ela começa a perder, começa a perder um pouco de sentido quando a gente coloca uma 6750. Uma 6750 em Full HD, o zinho aqui, ele começa a ter um custo por frame, né? Que está aqui o verdinho, o custo por frame dele passou a ser pior do que um Ryzen 3600, tá? Lembrando, galera, que vocês aí, orangotangos com sanguíneos, vocês estão falando, mas tu está testando um processador de 40 reais contra um processador de 300 reais no AliExpress, né? O Ryzen 3600 está um pouco caro, eu até estou com um 3600X que foi doado por um membro aqui do canal, tá? Que eu vou botar ele nos nossos testes, tá? Mas, galera, vocês não têm que ver apenas o valor do processador, né? O custo por frame que eu mostro aqui nos meus vídeos é o custo do processador, placa-mãe, memória e placa de vídeo dividido pela média de frames. É tudo aquilo que você precisa comprar e ter para poder testar aquele processador, tá? Então, somente o valor do processador não faz tanto sentido, tá? Até porque, de um 7800X 3D para um 7600X, se a gente botasse somente o valor do processador, ficaria bem mais discrepante ainda, né? Tem casos que seria mais interessante para mim e menos interessante para mim, né? Alguns outros casos, tá? Mas eu nem entrei na questão, notem que quando eu fiz os meus testes de Zeeam aqui, eu nem entrei na questão de, por exemplo, Por exemplo, aqui o 0.1% low está em laranja, tá? Ele está em laranja, deixa eu até... é, vou deixar em laranja, né? O 0.1% low está em laranja, ele está em 36 frames. Olha como fica a 0.1% low, que é agora, nas minhas metodologias novas, eu estou reforçando bastante isso, porque isso dá aqueles mini stutterings e coisarada do tipo. Eu falei, olha só que interessante, né? Como alguns outros processadores têm mais do que o dobro da 1% low, Mas, sei lá, né? Aí é uma questão de nós fazermos as capturas, eu tenho as capturas de tela, quem quiser ver o Zeeam lado a lado contra algum outro, me comenta aí, tá? E eu vi também algumas pessoas falando assim, André, mas esse Zeeam aqui não é o melhor, tu tem que botar o Zeeam tal. Cara, sinceramente, eu não estava muito interessado em testar Zeeam, mas agora eu fiquei. Agora eu fiquei. Eu quero saber qual é o melhor, eu não quero saber o preço. Eu quero saber qual é o melhor Zeeam hoje para jogos que tem lá no AliExpress para comprar. Eu quero o melhor Zeeam, a melhor placa-mãe e a melhor memória. Infelizmente, isso vai influenciar no custo por frame também, tá? Do que um kit baratinho desses que eu estava testando aqui. Será que ele é quantos por cento a mais? Eu vi algumas pessoas falando assim, André, mas o Zeeam melhor, sei lá, eu não sei o nome, o Zeeam melhor dá 10, 15 frames a mais aqui. Show de bola? Então anota num papel e faz você o custo por frame e você vai deduzir aqui. Por exemplo, nós não temos o 7700X, nós não teremos o 7700X para testar. Eu não vou gastar dinheiro nesse processador, né? Mas eu posso deduzir que ele fica entre esses dois processadores, não fica? Se nós pegar aqui, sei lá, uma 40, 80, ele fica entre esses dois processadores, não é mesmo? A gente pode usar a lógica para resolver certos problemas, tá? E qualquer pessoa que entrar e fala assim, Não, mas o Zeeam não sei o quê, porque é muito mais barato. Tu está testando um postal de 40 reais contra um de 3 mil. Galera, tem custo de placa-mãe, tem custo de memória, tem custo da placa de vídeo, dividido pela média de frames. É assim que eu faço a minha metodologia de custo por frame, tá? E outra coisa, galera, eu não tenho... Notem que lá atrás, lá atrás, quando começou essa parada do Zeeam, o que eu fiz? Eu vi que a parada estava afetando a minha empresa e eu vim e fiz um vídeo. Não fiz nenhum, nem dois, nem três. É de conhecimento público isso. Eu fiz dezenas de vídeos já falando isso, onde eu era contra a taxação do AliExpress. Eu sou contra a taxação do AliExpress. Sempre fui contra a taxação do AliExpress. Eu, como empresário que vendia hardware dentro do Brasil, pagando aqui os... Só para importar uma placa-mãe mais de 74% de imposto, né? Eu falei contra a taxação do AliExpress. Eu falei, não, eu sou a favor de nós baixarmos os impostos dentro do Brasil para melhorar as condições aqui dentro e aí nos tornarmos mais competitivos do que os sites chineses. Eu não consigo entender, eu não consigo agradar essa galera do Zeeam. Sabe por quê? Porque, olha só, eu... Eu me arreava em cima do Zeeam. Eu achava que era lixo eletrônico importado para o Brasil. Eu comprei, fiz os testes e cheguei à conclusão que o Zeeam ele leva até essa placa aqui. E, cara, me surpreendi positivamente porque ele levou placas muito acima do que eu tinha imaginado. Hoje, um Zeeam com uma 2060, cara, é um belo combo para começar a jogar em Full HD jogos bem interessantes. Mas a questão é que eu descobri com dados, com fatos, que o Zeeam levava até certas placas de vídeo. Isso mudou bastante para mim, assim, a minha concepção sobre o Zeeam. Tanto que, tanto que eu montei um PC para minha própria filha com o Zeeam da China. Eu comprei no AliExpress uma placa-mãe, um processador, um kit de memórias e montei. Eu, empresário opressor, que tenho processadores espalhados pela casa, poderia ter montado... Eu tenho um 12100F sobrando aqui em casa. Eu poderia ter pegado um 12100F e colocado no PC da minha filha. É uma pessoa muito melhor do que um Zeeam. Sim, é uma pessoa muito melhor do que um Zeeam. Não, falei, não, eu vou botar a minha boca... Eu vou botar meu dinheiro onde está a minha boca. Que o Zeeam leva até placas XYZ. Como eu montei um PC para ela com uma RX 6600, ficou perfeito. E outra coisa que eu quero levantar aqui, lá atrás, chegou um ponto que eu até tinha a planilha do AliExpress, né, no meu outro canal. Nesse canal que não vai ter planilha de AliExpress. A dica que eu vou dar é a mesma dica lá atrás, quando eu comecei a fazer vídeo de Zeeam. Vocês lembram disso? Ou até antes? O que eu falava para vocês? Comprem nos links... Comprem nos links de pessoas pequenas, de pessoas menores. Eu falei isso? Eu tenho dezenas de vídeos comentando exatamente isso. Não compra aqui no meu link. No meu link não compra nada. Vira membro aí. Olha, o vídeo caguei. Entendeu? Entendeu? Eu falei, olha só. Entra na planilha do AliExpress de um criador menor e compra lá para ajudar o cara, para dar uma moral para o cara. É por isso que até tem alguns desses caras aí que moram em mansão de um milhão e meio de reais, mas fazem voto de pobreza. Estão sempre pobres. Estão sempre pobres, né? Não, socorro. Estou precisando. Me ajudem. Não sei o que lá, né? Tem gente que fez voto de pobreza aí, cara. Os caras estão com casa de mais de um milhão de reais sendo voto de pobreza. Hoje, muitos desses canais diziam que tem casas melhores que a minha, tem carros melhores que o meu, tem tudo melhor que o meu. Isso não tem problema. Se eles estão enriquecendo, quer dizer que muitos deles estão entregando um serviço interessante para a sociedade. Entendeu? Alguns deles são praticamente estelionatários. Alguns são. Só que olha que interessante. Lá atrás, quando muitos da própria comunidade diziam, falavam assim, porque a loja daquele gordo rouba o cliente. Porque a loja daquele cara cobra o dobro do que as outras lojas. Lembra quando alguns de vocês falavam isso? O que eu fazia? Fazia nada, cara. Porque aquilo não me afetava. Eu não estava roubando o meu cliente. Eu estava entregando um serviço para os caras. Eu estava entregando um computador para os caras. E eu não estava entregando o meu trabalho para os caras. É a mesma coisa de eu falar aqui agora que algumas pessoas que têm... Não é só do Zion. A maioria, a boa parte dos youtubers que tem hoje dentro do Brasil são estelionatários. Sim, eles brincam com a cabecinha do público deles. Eles mostram que eles vivem uma vida que na verdade não é verdade para te vender algum produto merda. Sabe qual é que era? É assim que funciona essa porra. O pessoal vive de esperança porque nós somos um país de terceiro mundo. Nós somos um país de terceiro mundo, galera. Nós somos um país de terceiro mundo onde a coisa mais fácil de se vender aqui dentro é a esperança. Então a questão é a seguinte, né? Mostrei o vídeo já do Gabriel Torres. Se vocês quiserem, eu faço um react sobre ele. Para importar uma placa-mãe empreendedor do Brasil paga 74% de imposto. Isso aqui é para entrar no fornecedor. Fornecedor, quando vende para a loja, tem imposto de novo. A loja, quando vende para o cliente, tem imposto de novo. Cara, passa de 100% de imposto. E quando começou a ter os 92% de imposto que eu fiz vídeo na época falando que isso era extremamente injusto, do AliExpress, quando começou a ter imposto sobre AliExpress, o pessoal começou a achar ruim. Não, pera. E agora vocês estão par a par com os lojistas do Brasil, cara. Não é uma merda? Não é uma merda a gente ver que o Estado ganha mais dinheiro do que a gente que trabalha? É uma merda isso. E parece que estão falando aí que o PC do Fafá está brabo comigo por N motivos, que o cara falou que quer me processar. Cara, eu sei que muito disso aí é... O pessoal aí querendo fazer uma flame wars louca aí, querendo fazer alguma briga entre os youtubers. Cara, eu estou acostumado a brigar com o fabricante, eu estou acostumado a brigar com coisas um pouco mais complexas que isso para tentar melhorar o mercado de hardware dentro do Brasil. Mas, cara, eu, sinceramente, eu não olho os vídeos do PC do Fafá. Eu não sei em quem ele votou. Depois que eu fiz o vídeo lá, fazendo o react de um vídeo dele, muita gente apareceu no canal, tanto lá no outro canal, quanto no meu canal, falando, ah, o PC do Fafá fez o L, que não sei o quê, papapá. Eu falei, cara, eu não sei. O único vídeo, o único vídeo, o único vídeo que eu olhei do PC do Fafá, isso, cara, eu juro por tudo que é mais sagrado, o único vídeo que eu olhei do PC do Fafá foi esse aqui que eu fiz o react. Porque vocês lá no nosso Discord indicaram olhar esse vídeo porque ele tinha um ótimo, era um ótimo vídeo para fazer, falar sobre um viés libertário da coisa, para mostrar como o Estado esmaga as pessoas. E foi esse vídeo aqui, desabafo de um importador, estão destruindo o país para encher o bolso de vagabundos. Agora, eu arrisco vocês a dizer aí qual que foi o ponto desse vídeo onde eu fui desrespeitoso com o PC do Fafá. Ah, porque o PC do Fafá vai te processar, André. Vai me processar por quê? Quem me processar, processa, irmão. Não vai ser o primeiro nem o último processo que eu recebo aqui no YouTube. Se quiser me processar, que processa? Eu caguei. Eu caguei. Você está entendendo? Só que o grande problema é o que eu fui? Eu fui de tão desrespeitoso com o PC do Fafá. Galera, eu entendo. Eu entendo. Aquela comissãozinha gostosa que vinha do AliExpress. Eu recebi uma vez. Até hoje, eu recebi uma vez pagamento do AliExpress. Eu fiz um vídeo de um microfone da Fifine. Eu vendi mais de mil microfones. Eu recebi mais de 10 mil reais de comissão. Foi a única vez, a única vez que eu saquei link comissionado do AliExpress. E o produto era muito bom. E o produto era muito bom. Eu só não uso ele porque ele não cabe no meu braço de microfone. É o gato. Eu só não uso ele porque ele não cabe no meu braço aqui. A questão é, galera, vamos ser bem franco, né? Eu, particularmente, não quero saber em quem o PC do Fafá votou. Não estou nem aí para isso. Eu só acho que lá em 2026 a gente tem que escolher um ministro da economia melhor. Nós tínhamos o Paulo Guedes na última votação. Nós tínhamos o Paulo Guedes e nós tínhamos o Lula não tinha falado qual que era o ministro dele. Eu cantei a pedra. Eu fiz vários vídeos antes. Eu falei, galera, economicamente é melhor a gente deixar manter o Bolsonaro e manter o Paulo Guedes. Economicamente. Não estou aqui falando para você mamar, você ter uma estátua, um busto do Bolsonaro na sua casa. Economicamente, para mim, era muito nítido qual que ia ser melhor. Botar um comunista, um socialista ou manter o Paulo Guedes. Para mim, era muito simples. E parece que teve alguns dos influenciadores diziam. O pessoal vive falando nomes aleatórios lá no meu Discord. Até do Cellbit, de outros influenciadores e de games e tudo mais. O pessoal que fez o L, literalmente, falou abertamente que fez o L. Galera, eu não estou nem aí. Quem é o PC do Fafá fez ou não fez? Eu não estou nem aí e em nenhum momento eu deixei aberto falando que ele fez o L. O meu react dentro do vídeo dele foi única e exclusivamente falando que nós temos que ter um viés mais libertário. E eu entendo que é isso, galera. Eu entendo essa frustração de muitos de vocês que tem links comissionados que passaram a ver o faturamento caindo. Caiu, caiu, caiu. 92% de taxação, cara. 92% de taxação. Isso é o exemplo da curva de Laffer. Talvez muitos de vocês não saibam. A curva de Laffer é um movimento que quando o Estado começa a taxar tanto uma coisa ela começa mais a atrapalhar o mercado do que arrecadar dinheiro. Vocês lembram que a taxação do AliExpress, da Chen e da Shopee a princípio ia fazer uma arrecadação de 8 bilhões de reais e o governo falou que caiu 70%, 80% as importações. Não conseguiram os 8 bilhões de reais mas deram 8 bilhões de reais para a JTF de desconto, não é mesmo? Então, galera, essa briguinha eu quero que a briga volte a ser a briga que era no passado sinceramente. Por que a gente não faz assim então? Vamos fazer uma coisa. Vamos brigar como era no passado. No passado vários canais a gente começou a crescer bastante no YouTube e vários canais viam uma coisa que a gente falava e não concordava e faziam vídeos questionando aquilo e botando testes na tela e questionando com testes. Por que a gente não faz mais isso? Os meus vídeos não têm direitos autorais os meus vídeos podem ser utilizados por quem quiser podem fazer corte podem fazer react podem fazer o diabo o que for. Por que vocês não pegam e questionam o que eu falo do gargalo do zion da .1% low por que a gente não faz testes disso? Porque vocês têm outros processadores vocês não têm sozinhos para testar vocês têm processadores recebidos pela Intel vocês têm processadores enviados pela AMD eu não tenho todos esses que estão aqui foram comprados comprados então muito obrigado aos membros do canal mas vamos parar essa briguinha idiota vamos parar com essa briguinha idiota vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte deixa eu até pegar aqui deixa eu até pegar uma coisa que não estava programada aqui peraí só um pouquinho vamos fazer o seguinte então cara vamos 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 brigar vocês querem brigar vamos brigar vamos fazer assim vamos pegar todo mês todo mês cada canal tem que fazer 500 benchmarks cada canal vamos fazer uma briga a gente faz o rank rank 1 rank 2 rank 3 rank 4 das pessoas que mais fizeram benchmark vamos criar uma metodologia específica vamos criar uma metodologia específica e cada um dos canais que estão vendo isso vocês canais diziam canais de hardware pelo Brasil cada um tem que fazer 500 benchmarks por mês a gente adiciona isso numa planilha a gente libera isso num looker studio com acesso para todo mundo aberto para todo mundo onde cada pessoa vai poder entrar escolher resolução escolher a placa de vídeo escolher o processador escolher sei lá jogo por jogo sei lá sabe quiser escolher jogo por jogo ele vai aqui vamos pegar aqui jogo por jogo não está selecionado antes mas a gente pode sei lá o cara vai escolher resolução o cara vai escolher as placas de vídeo o cara vai escolher o processador ele vai escolher jogo por jogo e aí ele vai ver o desempenho aqui na tela o que vocês acham da gente pegar isso aqui como por exemplo essa minha planilha aqui por exemplo por que a gente não faz isso por que a gente não pega e faz cada canal então vamos brigar vamos brigar vamos ver quem é o mais foda do youtube vamos ver quem é o mais foda do youtube mas vamos brigar com que essa nossa briga ela gere entretenimento não mas ela passe informação para o nosso público o que vocês acham de cada canal fazer 100 200 300 500 benchmarks por mês a gente alimentar uma planilha dessa e as pessoas souber que com o zion com mais memória dá isso com o zion com menos memória dá isso o Ryzen 3 600 versus 5 e 600 dá assim dá assado vamos lá cada um cria duas três metodologias a gente faz o vídeo falando como é feito depois todo mundo faz todas as metodologias de todo mundo junto com o hardware que cada um tem por que eu estou comprando eu vou comprar 100 e 150 mil reais de hardware ano que vem aqui para o canal eu vou comprar com o meu dinheiro não vou ficar chupando o fabricante para fazer isso não olha só quantos testes já está aí 1800 1800 benchmarks cada um desses aí alguns minutinhos da minha vida que foi colocado aí por que a gente não faz isso aqui porque lembra no passado como que eram as brigas no passado vocês lembram dá para correr mais aqui mais de 3 mil benchmark vocês lembram como é que eram as brigas no passado quando tinha o faster benchmark para brigar com a gente vocês lembram disso como que o faster benchmark brigava com a gente vamos testar as coisas vamos provar que esses caras estão errados tu sabe quem que ganhava numa briga dessas o público o público ganhava numa briga dessas agora numa briga onde numa briga onde a gente está aqui falando assim não que é praticamente um culto que a gente tem aqui e tudo mais ninguém ganha com essa briga que nós estamos tendo agora nós estamos tendo não né eu estava sem fazer vídeo de hardware há um ano aqui no canal mas eu tenho os meus testes aqui feitos que eu fiz ano passado fiquei mais de 6 meses da minha vida fazendo teste direto aqui para vocês então eu não sei cara a questão é o seguinte eu estou meio cansado se vocês quiserem brigar brigar comigo vamos brigar fazendo teste vamos brigar sabe porque se tudo que eu falo aqui está tão errado não é muito fácil vocês botarem o professor na bancada e provarem que eu estou errado vocês que tem todas as placas de vídeo vocês que não são empresários falidos vocês que não tiveram que vender todo o seu laboratório de benchmarks para pagar dívida em banco porque a minha empresa faliu porque que vocês não comprovam que eu estou errado não é fácil não André isso que você está falando está errado até para eu melhorar as minhas metodologias até para eu melhorar aqui o meu canal você está entendendo? só que assim cara ah falou o cara falou não sei o que não vamos fazer as coisas vamos fazer isso cara assim eu posso fazer react dos vídeos de vocês vocês podem pegar todo o meu banco de dados vocês podem fazer o diabo que for eu não estou nem aí e aí sabe quem vai ganhar dessa nossa briguinha? a gente quem ganha é o público e se vocês quiserem a gente pode ser mais escuso ainda a gente pode combinar uma briga por trás para dar mais view entendeu? e nós vamos fazer essa treta e ficar essa masturbação com sanguínea infinita como muitos canais fazem dentro do Brasil hoje aquela briga que não existe mas as visualizações são boas cara é muito frustrante mais de 20 minutos falando dessa porra aí não era nem para estar perdendo o tempo do meu domingo sábado e domingo eu não costumo trabalhar a não ser que hoje é noite hoje é noite vocês sabem né hoje é noite domingo vai ter a live lá no meu canal novo quem olhou até o final já sabe provavelmente no Papo Libertário meu canal sobre economia libertarianismo e política tá cara tá lá tá lá o canal vai ter live todas as quartas e domingos tem live lá das 8 às 10 horas da noite mas a questão é a seguinte cara sei lá se você se ofendeu quando eu falei que existem estelionatários no YouTube fica complicado pra mim porque quando o pessoal falava assim não porque tem uma loja aí que rouba os clientes porque tem uma loja que tem um barbudinho que rouba os clientes cara eu nunca me senti ofendido com isso sabe por quê? porque eu não participo disso não fazia isso não tinha o porquê eu me senti ofendido mas não tem problema cara se vocês quiserem se unir aí pra me processar fazer o diabo que for pra mim não tem problema vai ser mais um processo na minha lista não tem problema já recebi intimações extrajudiciais pra tirar vídeos do canal de empresas multibilionárias já recebi processo de empresas multibilionárias por falar besteiras aqui no YouTube mas cara uma coisa eu posso afirmar pra vocês em todos os casos até então eu ganhei porque a verdade e os dados e os fatos estavam do meu lado tá mas se vocês quiserem continuar essa briga aí cara o meu e-mail é contato a gente pode se combinar aí pra fazer o que que tu acha o que que tu acha vamos fazer ou não vamos vamos botar 100 200 vamos pegar 10 10 influenciadores de hardware do Brasil hoje se cada um fizer 100 benchmarks cara a gente cria o maior banco de dados pra beneficiar o público estão afim de fazer isso ou não então eu tenho cada um passa a lista do seu hardware que tem a gente cria as metodologias de fazer isso o que que vocês acham entendeu eu não preciso nem falar com vocês não preciso falar comigo eu não preciso falar com vocês a gente bola as metodologias cada um bola as suas e a gente vai e faz os vídeos e já era não precisa nem citar só vamos ali compartilhar o Lucre Studio a gente clica aqui em compartilhar o Lucre Studio cada um tem a sua versão todos nós somos editores e podemos lançar dados aqui dentro e já era o que que vocês acham assim o público vai ganhar alguma coisa dessa briga e não apenas ter que olhar um vídeo idiota domingo de manhã de um cara de 40 anos falando besteira sobre a comunidade de Zion que ninguém solta a mão de ninguém galera vamos resumir essa porra aqui a culpa a culpa dessa frustração da comunidade não é minha a culpa do Estado o Estado que vem botando impostos criando e lá naquele vídeo que eu fiz do react do PC do Fafá ele fala uma frase que é algo assim eu achava que o céu era o limite de crescimento e agora eu sei que o limite do meu crescimento se limita ao que o Estado deixa eu crescer eu falei isso já no passado a minha lojinha de informática ela vendia um milhão de reais não vende mais por quê? porque tem a limitação que o Estado coloca ali por que a tua empresa vai crescer o faturamento se tu importa placas de vídeo pagando 35% enquanto teus concorrentes pagam 2% não é desleal? é desleal e agora isso que vocês estão sentindo é uma coisa que eu sinto há mais de 10 anos essa frustração esse calor dentro do essa ansiedade eu sei vocês devem estar com ansiedade deve ser bem ruim essa merda aí o que eu posso dizer é que hoje eu sou um cara livre eu sou um cara livre eu não tenho que o meu ganha-pão não é planilha do Aliexpress e não tem nada contra que se o seu ganha-pão for planilha do Aliexpress lá no passado eu fiz vídeos de Aliexpress falando pra vocês comprarem nos influenciadores que vocês mais gostavam pronto continuem comprando eu digo até mais comprem influenciadores menores tu gosta de 3 influenciadores aí que tem planilha do Aliexpress compra no menorzinho deles ajuda o cara ajuda esse cara sacou? ajuda os caras que já estão multimilionários aí na internet ajuda os menorzinhos sabe? se nós tivermos uma base mais sólida se tiver mais gente trabalhando com hardware era melhor mas cara eu vou indo nessa eu vou indo nessa aguardo os processos meu e-mail é contato arroba papahardot.net se quiser solicitar meus dados lá pro teu advogado me processar podem ficar tranquilos tá galera eu sou libertário eu sou libertário então cara vamos indo nessa um ótimo domingo a todos vocês espero que esse bate-papo aí sei lá esse bate-papo sem roteiro sem nenhum tipo de de interesse aqui e tudo mais eu não tenho planilha do Aliexpress se eu fizer teste diziam eu não vou eu não vou ter planilha do Aliexpress pra vocês comprarem nos meus testes mas sei lá um grande abraço a todos vocês eu vou indo nessa valeu e tchau tchau